Nossa, olha só, minha motocosa ficou traumatizada por ter se locomovido no asfalto brasileiro, foi seu primeiro contato com a realidade, foi muito chocante né, ninguém merece uma tortura dessa, então vou te dar um tempinho pra você assimilar tudo isso, tá bom motocosinha, já passou já, isso, se acalma. E agora que você se recompôs desse abalo psicológico, vamos ter que encarar a realidade, não se preocupe que não vai ser mica outra, ha ha ha, vambora, começar com a roda de trás que é a menos traumatizada, agora na supremada final, e o choque de realidade, e um tchau tchau conclusória.